Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 6 de junho de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. A prefeitura implanta 11 novas unidades, reforma outras 25 e amplia para quase mil o número de leitos da Rede Municipal de Saúde. E ainda, a prefeitura lança plano municipal de arborização urbana na abertura da 14ª Semana do Meio Ambiente. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A prefeitura de Uberlândia tem investido cada vez mais na estrutura oferecida à população na Rede Municipal de Saúde. Apenas com os aportes feitos entre 2017 e 2023, a gestão do prefeito Odelmo Leão garantiu a implantação de 11 novas unidades de saúde, reformou outras 25 e ampliou o quadro de profissionais no segmento em quase 70%. Todo o trabalho realizado nos últimos sete anos possibilitou que o município chegasse em 2024 com 943 leitos e expandisse em 51,48% o número de consultas realizadas. Desde 2017, a prefeitura aplica o dobro do percentual mínimo de recursos previstos constitucionalmente. Atualmente, a Rede Municipal de Saúde possui uma ampla estrutura com serviços em atenção primária e especializados, além de atendimento hospitalar. Um dos destaques é o Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro, que foi ampliado em 2 mil metros quadrados e passou a comportar em março deste ano uma área construída de 15 mil metros quadrados, além de novas alas, pronto atendimento obstétrico, sala de processamento de leite materno e ambulatório. Além disso, foram iniciados os procedimentos para novas reformas e ampliações, beneficiando serviços em 49 unidades básicas de saúde da família e construção da UBSF Tapuirama e de uma nova Uai no bairro Morumbi. Paralelamente às obras, são desenvolvidos programas como o Qualifica Saúde, de padronização dos serviços, o Mãe Uberlândia, proteção e promoção da saúde menstrual e saúde na escola. Além das estratégias como as redes de saúde mental, alimentação e nutrição, atenção à saúde bucal, atenção para a prevenção e enfrentamento às violências, cuidados à pessoa com deficiência e atenção às pessoas com doença falciforme e outras hemoglobinopatias. Está aberta a consulta pública para o Plano Municipal de Arborização. O prefeito Adelme Leão anunciou o lançamento do Plano Municipal de Arborização Urbana. O anúncio foi feito durante a abertura da 14ª Semana do Meio Ambiente, aqui no Centro Administrativo Municipal. O objetivo é desenvolver um projeto para ampliar a arborização de Uberlândia. Você também pode participar desse processo, contribuindo com a consulta pública que está disponível no nosso portal. O formulário poderá ser preenchido até o dia 5 de julho. Participe! Agora vamos para um rápido intervalo. Já já voltamos com o Giro de Notícias. Você sabia que aqui em Uberlândia tem 11 unidades do NICA? Que cuidam de mais de 1.500 crianças e adolescentes. Tem esporte, música, oficina de mini-chefe, robótica e muito mais. E o Uberlândia também cuida de outros jovens. De mais de 60 anos, de 2017 para cá, a Prefeitura construiu um novo condomínio do idoso. E triplicou a capacidade de atendimento dos CEAIs. E já já tem uma unidade novinha no Morumbi. Essa receita não tem erro. Só de cursos profissionalizantes. Saltamos de 6 para 105, totalizando mais de 37 mil vagas oferecidas. É uma oportunidade show para quem quer aprender uma profissão. Uma cidade que cuida. É uma cidade que faz. O ponto extra de vacinação da Prefeitura de Uberlândia vai continuar aberto no Terminal Central até o dia 15 de junho. O atendimento no local acontece de segunda a sábado, de 8 da manhã às 5 da tarde. Uma das vacinas em destaque é a da gripe, que ajuda a prevenir o avanço das síndromes gripais. Além do Terminal Central, é possível se imunizar em uma das 74 salas de vacina do município. A outra vacina em destaque é a que combate a poliomielite, doença popularmente conhecida como paralisia infantil. A campanha nacional contra a polio está em andamento com foco nas crianças de 1 a menores de 5 anos de idade. Sábado agora, 8 de junho, acontece o dia D, em mais de 20 postos de saúde e em 3 pontos estratégicos. Terminal Central, Parque do Sabiá e Uberlândia Shopping. Acesse uberlandia.mg.gov.br e confira a programação completa. Nesta sexta e sábado, das 18 às 22 horas, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo realiza mais uma edição da Festa Junina do Centro Municipal de Cultura. Entre os destaques estão apresentações da banda municipal, dança e shows, além de comercialização de comidas típicas. No sábado, pela manhã, de 9 da manhã à 1 da tarde, ainda tem a Festa Junina da Biblioteca Municipal. A entrada é gratuita, não perca! A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Cariman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.